Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleragem! Tudo certo? Aqui é o Negrete e seja bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo de PES Mobile 2020, rapaziada! Hoje, como vocês sabem, não sei se vocês sabem ainda, né? Mas temos aqui um empresário especial de jogadores de stacks, né? De... Mano, faz muito tempo que eu não vejo esse garoto aqui, ó! Esse garotinho aqui, faz tempo que eu não vejo aqui, hein? Jogadores de stacks, Neymar! Mas antes, rapaziada, você é novo aqui no nosso canal? Mano, seja muito bem-vindo! Aqui você vai encontrar dicas, tutoriais, gameplays, x1 com 10 inscritos e... Agora nós vamos trazer Dragon League aqui também no nosso canal, né, rapaziada? E não esqueça de amassar o teu like aí! Tamo junto, rapaziada! Beleza? Hoje, sem muita enrolação, temos aqui Messi, que eu tentei tirar semana passada, não consegui tirar o Messi. Se eu conseguir tirar ele hoje, vai ficar da hora, nosso time vai ficar muito bom em destaque. Galera, se eu conseguir tirar aqui o Neymar ou o Messi de primeira, eu vou vir aqui para Box Draw, certo? De Legends. Mano, eu queria tirar muito Dal Piero, cara! Dal Piero é muito bom. E lembrando, né, rapaziada? Já comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar nessa Box Draw, tá? Quero ver todo mundo comentando aí. Show de bola, meus negros! Mano, acho que é isso aí, né? Não tem muito o que dizer. Tamo aqui duas Box, então sim, galera. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Beleza, meus negros? Então eu vou gastar aqui... Será que eu vou aqui... Primeiro eu vou nos Legends. Legends ou Destaques? Legends ou Destaques? Vamos nos Pockets? Pockets? Vamos nos Pockets primeiro? Vamos lá, galera. Desejem boa sorte para mim aí, porque eu quero muito o Neymar. Antes, deixa eu montar meu time aqui, rapaziada. Antes, vou montar meu time agora com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Todo mundo me pergunta aqui, tá? Então vamos lá. Vou montar outra equipe aqui só de jogadores em Destaques. Beleza, meus negros? Acho que é aqui. Faz tanto tempo que eu não jogo. Tipo, meu time... Acho que é aqui, ó. Meu time... Ô, meu Deus! Aí. Não, não é aqui. É lá mesmo. É aqui. Vou montar um time, rapaziada. Só de jogadores em Destaques. Alterar time. Aí, vou montar aqui. Colocar aqui, ó. Destaques. Certo? Destaques. Vamos lá. Time 2. Destaques. Aqui, ó. Destaques. Show de bola. Beleza. Agora, vou colocar aqui o... Esse mesmo. Esse mesmo. O Real Madrid. Não, pior que não. O Guardiola. Acho que é o Guardiola, né? Acho que é o Guardiola esse aqui. Beleza. E vou montar agora... Ih, rapaz. Fala pro outro. Vamos alterar aqui de novo. Alterar time. Tá, vamos pra esse aqui, então. Caramba, véi. Foi pro mesmo coisa? Tá, vamos aqui, então. Alterar seleção automática. Tá, foi pra 96. Vamos ver qual que ele escolheu. Escolheu alguns ali, tá? Mas eu quero colocar jogadores em Destaques. Vamos lá. Colocar aqui o De Bruyne. Não é De Bruyne esse aqui, não. É o... É a De Bruyne. De Bruyne. Vou montar aqui bem rapidão, galera. Só pra vocês verem como é que tá meu time aqui, tá? Bem rapidão mesmo. É o atacante. É... Aqui na esquerda. Não... Deixa eu ver o que mais aqui. Vou colocar esse aqui também. É... O volante aqui. Vou trocar ele aqui, ó. Já tiramos um saqueirinho bom também. O outro aqui, ó. MLG. Por enquanto, vai ter que ficar aqui. Então tá aqui, galera. Eu acho que é isso aqui, mano. Não tem mais... Ah, tem outro aqui. Eu vou colocar no banco de reservas. É... Deixa eu ver aqui mais. Aqui também. Vou colocar isso aqui. Aí. Beleza. Deixa eu ver se eu tenho mais aqui. Jogadores em destaque. Eu acho que não, galera. Acho que é só isso aí mesmo que eu tenho em destaque. É isso aí mesmo, galera. Esse aqui é meu time em destaque, certo? Aí, ó. Então falta aí mais ou menos uns... Três ali na zaga. E um goleiro, certo? Então que vim lá. A gente já tá muito... Muito bem, né? Muito bem, assim. Vamos lá, então. Vamos lá. Que venha o menino Ney. Deixa eu ver quem tem aqui na zaga aqui, velho. Ah, tem o Varane, né? O Varane também seria uma boa. Deixa eu ver. É, o Varane 92. Show de bola. O Varane seria uma boa, hein, mano? Quem que é esse aqui? É o Vard? É o Vard. Muito bom. Então vamos lá, rapaziada. Sem enrolação. Bora contratar, então. Bora contratar. Sem muita enrolação. Hoje já tô me enrolando demais. Vamos ver. Será que vai vir o menino Ney? Cadê o PSG? Vem a França. Ixi, é da Espanha. Será que é o Messi? Ah, moleque. Era só o que eu queria, moleque. Era só o que eu queria. Lionel Messi, rapaziada. Lionel Messi. Show de bola. Que delícia. Que delícia. Muito bom. Já vamos enviar ele lá pro nosso clube, rapaziada. Vamos enviar ele lá pro nosso clube. Lionel Messi. Muito bom. Já comenta aí, rapaziada, qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Tá aqui, ó. Lionel Messi. Vai entrar aqui no lugar do som. Vou colocar ele aqui na reserva, mas eu vou colocar ele aqui, ó. Cara. Agora não sei onde que eu coloco o Messi, mano. Calma aí. Deixa eu ver uma parada aqui. Vou colocar o Cristiano Ronaldo aqui. Já tá cantando. 97. Vou colocar o som aqui. 90. E vou colocar o Messi na esquerda. Aí, ó. Nossa senhora. Que de massa. Agora só faltou o menino Ney ali pra fechar os jogadores em destaques, hein. Beleza, rapaziada. Agora nós vamos lá para os Legends. Tomara que a gente consiga tirar um jogador bom. Vamos lá para os Legends. E que venha, pelo menos, o Cliver, mano. Tipo, aqui temos o Deco, né. Temos o Delpierre, temos o Cliver, temos o Deco também. Deco seria uma boa. E só, né. Não tem mais. Só tem só três Legends. Beleza. Vamos lá, então. Três Legends. Vamos ver. Ih, não é Legends. Não é Legends. Não é Legends. Quem é que vai vir? Nossa senhora. É um jogador muito ruim, cara. Jogador bola branca, velho. Bola prata, sei lá. Meu, isso aqui é enganação, velho. Bola prata, mano. Credo. Bom, vamos lá para os Legends de novo. Legends não. Jogadores de destaque que venha o menino Ney agora, hein. Que venha a França agora. Venha a França. Venha a França. França, 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 França. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih. Quem que é esse? Não é o Neymar. É o menino Ney? É o menino Ney? Ah, mano. Não é, mano. Caramba. Fiquei todo feliz. Achei que era o menino Ney, mano. Quem que veio? Ah, veio o Depay, mano. Depay aí, 91. Bom pra caramba também. Ah, mano. Caramba. Vamos de novo aqui. Vamos tentar tirar o menino Ney. Vai. Agora vai vir o Ney. Agora vai vir o Ney. Vem que vem, moleque. Vem que vem. Vem Brasil. Vem a seleção brasileira. Vem de novo a França. Ih, rapaz. Agora veio. Agora veio. Ih, veio, rapaziada. Ih, veio o menino Ney. Tá aí, mano. Já deixa o seu like, mano. Já deixa o seu like aí, porque mereceu bastante, rapaziada. Show de bola, mano. Tirei, basicamente, aí os melhores, né, mano? Que foi o Neymar e o Lionel Messi, mano. Gostei pra caramba. Muito show de bola. Então já fechou aqui meu trio de ataque. Olha aí. Cadê, mano? Opa, deixa eu colocar ele aqui, ó. Ah, tem o Neymar aqui já, né, né? Vai ter 7. Show. Ah, eu vou colocar ele aqui no lugar do som, mas eu vou colocar ele aqui na reserva. É, aqui, ó. Beleza. Olha o trio de ataque, rapaziada. Será que ficou bom meu trio de ataque ou não? Será que ficou bom? Aí eu coloco aqui, ó. O som aqui, ó. Coloco ele aqui de MLG 85. Full de bola, que eu gosto muito do som. Olha aí, rapaziada. Que trio de ataque monstro. Então, rapaziada, comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. E eu levei muita sorte. Tirei logo os dois melhores da boxe. Tirei também o Depay, né? Cadê o Depay? Tá aqui, ó. Depay. Mano, tô montando um time muito bom, hein? Tô montando um time muito bom aqui. Vamos ver as configurações do Neymar. Vamos ver aqui, ó. Detalhe do jogador. Vamos ver se o Neymar está bom aqui. Misericórdia. Tá apelão demais. Galera, se você quiser ver uma partida com esse time aqui, comenta aí, tá? Vamos ver o Depay aqui. Eu quero ver o Depay. Você tá com... Esse daqui deve ser apelão demais. Deve correr muito aqui nesse PS. Vamos ver a velocidade do Depay. Ah, até que não, mano. Até que não. Ah, beleza, rapaziada. Meu trio de ataque ficou muito show de bola. Mano, nem quero mais nada aqui, tá ligado? Tá bom. Já tá bom demais, rapaziada. É nóis, meus negros. Olha aí. Que máquina, mano. Que máquina. Show de bola. Se vocês gostaram, rapaziada, deixa aquele seu like pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube, tá? Lembrando que tem o Enfrentando Inscritos todos os domingos ao meio-dia e de segunda a sexta aí temos vídeo às 10 horas da manhã. Beleza, meus negros? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like pra ajudar o nosso trampo aqui no YouTube. E não esqueçam de comentar qual foi o jogador que você conseguiu tirar nessa box. Espero que vocês também tenham tido muita sorte, assim como eu. Cara, não tenho nem o que dizer. Tirei os dois melhores, né? Agora o trio de ataque aqui tá show de bola. Beleza, então, meus negros. Vou ficando por aqui, mano. Fiquem todos com Deus. Até um próximo vídeo. Falou. E eu fui. 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 Fui.